Tá vendo esse boneco aí? Não. É, mano, tá com um bicho no corpo. Olha lá, olha lá, olha lá, cabeça, cabeça, cabeça. O bonequinho tá com um bicho, não é coisa ruim. O boneco do ruim. Bom, começou aí. Tem um cavalo ali, peraí. Mano, que passão, escuta o passão, ó. A TV é zona, fi. Samsung. Galera, aqui é o seguinte. Tem um boneco aí. Eu sou uma criança. Tá vendo? Pelo tamanho, ó. Pelo tamanho, altura, ó. Eu sou um moleque. E eu tô sozinho em casa. Sozinho em casa. E tem um bicho aí, um boneco aí. Lanterna. Beleza, ó. Lanterna já. Tem que ter lanterna, hein. Oh, oh, tetão, ó. Olha lá fora, moleque. Eu moro na fazenda. Eu tô sozinho em casa. Mãe, cadê o almoço, mãe? Nunca nem vi. Porta trancada. Ah, aqui eu dei a volta. Nada na gaveta. Bom, tem que ver a casa aí. Tem que explorar aí. Opa, opa. Aí, 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 galera. Chave da onde? Será que é daqui, ó? Tá aqui, é outro quarto. Quarto do casal. Do pai e da mãe, ó. Ó, a cama da bimbada. Opa. Isqueiro. Ixi, o pai fuma. Tabaco. Ó, tá no laptop. Olha aí, ó. Aí, galera. Tô lá fora. Tô lá fora, ó. Eu moro numa fazenda, ó. Fazendona aí, ó. Olha lá. Aqui o quê? Banheiro? Acho que aqui é o banheiro, não é? Ei. Olha, mano. Olha. Caga num buraquinho. O troço fica ali. Nada a ver, irmão. Vamos pegar as roupas aqui, que tá chovendo, ó. Vamos olhar aí, né? Ó, pega a roupa do varal. Ui, eu posso pular aqui, mano? Pulei a cerca. Porra. Ô, louco, eu vou pra onde? Ui, cara. Ô, corvo do carro. Pera aí. Mano, o somo alto. Mano, você é louco em corvão alto, velho. Pera aí, o som tá alto aqui. E agora? Essa casa velha aqui. Ah, não, mano. Ih, moleque. Esse é o brinquedo do ruim. Brinquedo que tem vida. Tá com o bicho. Tá, peguei o brinquedo. Vai morrer. A plantação de milho do pai dele, ó. Vamos voltar aqui. Vambora, vamos voltar lá. Vambora aí, galera. Já peguei a roupa do varal. Vamos lá. Vamos entrar na casa. Fecha a porta. E agora? Mano, olha a cara desse boneco. Olha isso, ó. Parece que tá com fogo e chutaram. Olha. Olha o pezinho, ó. Calça 12. E agora o que tem que fazer aqui? Mano, já gostei do jogo, já. Paguei 10 contos nele. Terror é nóis. Quando eu acho terror, eu trago. O negócio é muito louco. Opa. Opa. Esse boneco vai levantar. Esse boneco vai levantar. Ih, mano. Moleque sozinho em casa. Vê, cadê o pai e a mãe dele? Foi comprar pão e não voltou mais. Olha a estrada, ó. Aqui é o quê? É o celeiro? O que é isso aqui? Aí! Vamos balançar no balanço. Bicho, balanço velho. Eita, vinho, vinho. Você viu? Você viu na janela? Mano. Peraí, 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 peraí. Olha a cabecinha, cabecinha ali. Olha a cabecinha dele ali, ó. Ah, danadão. Tô falando, mano. Hum, olha lá. Sentou, né? Tá disfarçando? Claro. Bom, eu vou dormir. Mano, como que eu vou dormir com um trozo ex do meu lado, velho? Eu não tenho coragem. Eu também. Vamos lá, né? Vamos dormir, pegar um sono. Misericórdia! Lanterna. Ah, moleque. É, eu tenho que ligar todas as luzes da casa. Liga a TV, liga a TV pra iluminar aí. Sumiu! Aí, galera, sumiu, mano! Eu sabia. Ah! É, galera, é, galera. Começou. Começou, mano. Isso aqui é tipo uma Annabelle, só que macho. Annabelle e macho. Mais uma luz da cozinha. Tá, beleza. Tem que ligar todas as luzes. Peraí, peraí, peraí. Luz do quarto. Beleza. Falta mais ainda. Aqui, ó. Tá, já deu. Olha para o brinquedo. Mas cadê ele? Cadê o brinquedo, mano? Cara, ele tá lá fora. Só pode. Eu vou lá fora, mano. Ih, não dá, não dá! Vai ficar na porta. Ainda bem. Quem tá aí? Serjão. Ah, cara. Olha esse game. Eu tô curtindo já, hein. E agora, moleque? Vamos dar uma volta aí. Vamos ver se você acha o moleque aí. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Oxe! Olha aí, ó. Olha o tronco voando. Olha lá. O que é isso? Ai, caramba. Peraí, peraí. Não tá aqui não, né? Não, não tá, não. Olha a chuvona. Tá braba. Galera, cadê esse boneco, mano? Olha lá, olha lá, passou, passou aqui. Olha, jogou no chão, umas facas. Ah, ele pegou uma faca, ele pegou uma faca, mano. Duvido nada. Vai virar o Chucky, vai virar o Chucky. Fecha, 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 fecha. Apaga a luz. Não, apaga não, acende, acende, apaga não, acende. Acende isso aí, mano. Fecha, 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 fecha. Aí, galera, beleza. Opa, bater no... Sai daqui, porra aí. Olha lá. Mano! Ah, bonequinho danado. O negócio é muito louco. O jogo tá falando pra mim ir lá fora. Tem que ir lá fora ver a caixa de... De luz, de energia. Cagão. Bom, galera, vamos lá, né? Eu vou assim, ó. Aqui tem coragem. Não, mentira, não tem, não. Cagão, onde é que tá a caixa de luz? De energia aqui? Onde é que tá aqui? Oxi! Faleceu. Ah, ele vai levantar, ele vai levantar isso aí, mano. Tá, beleza, me estilajar. Sai daí! Sai! Nossa, mano! Ó, furou meu bucho! Vaza, 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 vaza. Ah! E agora? Tem que ir pra onde? Tem que ir morrer. Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Tá aqui do lado. Ele tá na cozinha. Entrou no quarto. Desliga a lanterna. Vamos sair. Aí, mano! A camperana rola! Bora, 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 bora! Cadê a chave? Cadê a chave? Meu Deus, e agora? Socorro! Aqui! Oi! Aqui! Ah! Ai, mas tá vindo na porrinha! Pera aí! Ó, o bichinho vem e meme, hein! É, agora eu tenho que fugir da casa. Galera, galera, pera aí, pera aí. Pera aí. Minha chance! Ah! Moça! Eu não consigo. Vambora! Ah! Tá vindo atrás da porrinha. Tem que ir aonde? Tem que ir aonde? Eu vou lá pra estrada. É aqui mesmo, será? Corre, corre, corre! Ah, não! Vambora! Fui! Vai, 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 corre, moleque, corre, moleque, corre, moleque! Tá vindo com a perninha rápida, corre! Pera aí, pera aí, pera aí. Fua! Bichinho passou ali na cozinha. Cê é louco, mano! Tá vindo o negocinho! Não, não, pera aí, não! Tá na boca! Pega, 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 peguei, peguei! Peguei o galão de gasolina. Agora eu tenho que colocar a gasolina na casa. Eita, mano! Vou tacar fogo na casa, no barracão. Cadê ele, mano? X? Beleza, eu joguei a gasolina. Nossa, mano! Olha o bichinho do caramba aí, ó! Olha lá, galera, olha lá, galera, olha lá, galera! Ui, caramba, pera aí, pera aí! Droga! Vai morrer! Fogo, fogo, fogo! Gasolina, gasolina! Vai, vai, vai! Joga mais! Beleza! Abre aqui! E agora? Ah, não, não! Não! Volta, 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 volta! Fecha, 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 fecha! Fecha, fecha, fecha! Nossa, que... Bom, galera, eu vou nessa aí. Bichinho roubado, hein? Ó, cara, queria pôr fogo na casa pra matar esse danado aí, ó! Assar aquela casa lá. Roubadão, velho! Bichinho vem com tudo e me pega. Eu vou nessa aí, galera, trouxe aqui um jogo de terror. Até outro dia. Nossa senhora! Ah! Ah!